Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar o Google Fotos ao Canva para que você possa utilizar as suas fotos que estão lá no Google Fotos de forma rápida e simples sem ter que fazer o download para o seu dispositivo e depois subir para o Canva, tudo bem? Eu tenho aqui esse... é um card, né? Uma arte que a gente cria para compartilhar links, né? Então eu tenho ali o link do meu formulário de mentoria, do canal do YouTube e do blog Então eu coloco o link desse card lá no Instagram, por exemplo Quando as pessoas entram no meu perfil elas clicam no link e esse card é mostrado para elas Então o que eu quero nesse momento? Eu quero atualizar essa foto, tá? Já me cansei dela, quero colocar uma foto nova Essa foto que eu quero utilizar está lá no Google Fotos Então ao invés de eu acessar o meu Google Fotos, procurar a foto, fazer o download para o computador mandar essa foto para o Canva, eu consigo através do próprio Canva ter acesso diretamente as minhas fotos do Google Fotos, tá? Então como que eu faço? Está vendo essa parte da esquerda aqui, ó, da tela? Eu vou fazer a rolagem, tá? Para mim aparece aqui Google Fotos, tá? Estão vendo aqui no canto esquerdo? Se não está aparecendo para você, clica em aplicativos, tá? E faz a rolagem aqui que ele vai aparecer para você, ó Está vendo, ó, Google Fotos, tá? Então se ele não aparecer aqui na esquerda, vem em aplicativos e procura que você vai encontrar Então eu vou clicar em Google Fotos, vejam que eu ainda não conectei o meu Google Fotos ao Canva Então eu clico aqui em conectar Ele abre uma nova guia pedindo para que eu escolha qual ponto eu quero utilizar Eu vou escolher essa primeira que é a minha conta pessoal, tá? Ele avisa que o app do Canva quer acessar a minha conta Google E quais informações ele vai acessar Ele quer acessar também a biblioteca, desculpa, do Google Fotos Eu tenho que habilitar aqui porque senão não tem como fazer essa conexão, tá? Eu clico aqui em continuar e pronto Tenho aqui todas as minhas fotos do Google Fotos, tá? Eu tenho acesso aqui de forma muito rápida e muito simples Na primeira vez vai demorar um pouquinho para ele carregar as fotos Mas depois isso vai ficando mais automático, tá bom? A foto que eu quero utilizar é uma dessas quatro fotos aqui, tá? Que uma amiga muito querida tirou no dia do evento, né? Que foi o último encontro de educadores Google, tá? Vou escolher essa daqui, ó Clico na foto e rapidamente ele já manda essa foto ali para a minha arte, tá? Então simples assim Eu não preciso fazer o download da foto, mandar ela para o Canva Nada disso, ele já tem acesso ao meu Google Fotos, tá? Eu vou dar, vou dar dois cliques, não Eu ia dar dois cliques rapidinho para cortar a foto, mas nem precisa Eu vou clicar, segurar e arrastar e vou substituir ali, tá? Quando eu dou dois cliques rapidinho Eu consigo aumentar e ir ajustando essa foto E deixar ela da forma que eu quero, tá? Coloquei ali a foto e pronto Rapidamente eu atualizei a foto do meu card Que vai aí para as minhas redes sociais Viram como é fácil? Você, através do Canva, ter acesso às fotos que você tem lá no Google Fotos? Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Que esse vídeo seja útil para você Dúvidas, sugestões, críticas Deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes Se inscreva no canal e ative o sininho Para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo E o mais importante Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação Obrigada Obrigada Obrigado.